Música Olá gente, e olha só, dia 13 a 21 de julho, Expo Prato Você é o nosso convidado para participar dessa grande festividade E tem muitas atrações, muitas coisas legais, comidas típicas, as acesanatas, música, agropecuária Tudo de bom você encontra na Expo Prato E olha só, você chegando aqui em Juazeiro do Norte, você pode pegar o trenzinho Que é a atração turística por apenas R$ 1,00 Isso mesmo, vocês não acreditam? R$ 1,00 é a passagem do trem, que você vai, leva uma viagem de 30 minutos a 35 minutos Chegou na parada final do Minato, você só não, alguns metros, já chega lá no parque da Expo Prato Então, 13 a 21 de julho, Expo Prato Aguardamos você lá, dá o seu like, beijo e venha para Expo Prato Vem para Expo Prato Expo Prato Expo Prato Lugar para você trazer toda a sua família, Expo Prato Expo Prato, de 13 a 21 de julho, Expo Prato Gente, vamos olhar aqui o trem Nós estamos numa caminhada e está vindo ali o trem pela linha Bem devagarzinho, 6 e 8 da manhã Nós saímos de casa 5 e 35, lá vem ele Não sei se vocês conseguem ver, nós estamos na divisa de Juazeiro com Crato Olha lá ele vindo devagarzinho, vai passar por debaixo do viaduto Vai passar ele Vamos para o outro lado que dá para pegar Ele está indo para o outro lado A passagem dele é R$1,00, olha que lindo Isso, ele está indo para o Crato Vamos já pegar o que está vindo para Juazeiro Nós estamos em cima do viaduto aqui Já para chegar na divisa de Crato Você está vendo lá os ônibus subindo para o Crato Você já viu o trenzinho E simão está só para o viaduto aí Está vendo? O ciclista também, pedalada Nossa, aqui a vista é muito boa Virando à direita aqui Ele segue em rumo a Juazeiro do Norte Nós estamos em uma área ciclovia em cima do viaduto Como você está vendo aí Lá em cima naquela serra A estátua do Padre Cícero E voltando aqui, girando para a minha direita Aí você vai enxergar também Uma das belezas mais lindas e mais ricas Aqui do estado do Ceará Aquela serra lá em cima Chamada Serra do Araripe Ali fica o Geoparque Voltando aqui, mais na frente Lá onde você vê Consegue ver É o Crato Mais ciclista passando por aqui Nas suas pedaladas Lá na frente Você vê aquelas falhas na rocha É onde o carro passa para ir Viajando para a Petrolina No estado Então essa serra Ela é muito ampla Eu vou sempre girando à esquerda Ela segue fazendo divisa com o Ceará Uma parte da Paraíba E Rio Grande do Norte também Que é Natal Então nós estamos aqui Quase na divisa Juazeiro E Crato Nós estamos aqui Terminando O viaduto aqui Que dá acesso ao Anel Viário Voltando para Juazeiro Lá na frente Essa construção É a terceira etapa Do Anel Viário Que vai chegar até Avenida Leão Sampaio Sentido Barbalha Aqui no Ceará Uma manhã toda especial De 2 de julho De 2019 6 horas 6 horas E alguns minutos Desta manhã de Terça-feira O clima está muito gostoso E nós continuamos Na nossa caminhada Então daqui a pouco Nós prosseguimos Com mais filmes E mais fotos A passagem desse trenzinho É apenas um real Olha, ele passa por debaixo Do viaduto Vamos pro outro lado Aqui Lembrando que aqui É a divisa de Juazeiro e Crato Lá está ele Pra quem não sabe Ele é meu esposo Fazendo exercício Olha E agora a Simone vai passar para o veaduto, gente, coisa maravilhosa viu, eu estou aqui em cima sobre o veaduto né, você vê algumas chacras, né, aqui a linha férrea, sentido crado, a Simone vai fazer aquela trilha ali, sobre a linha, ela vai aparecer ali, preste atenção, e aqui algumas chacras bonitas, ela vai até aquela passagem de trem ali, que é uma, a linha passa sobre uma ponte, uma ponte de ferro, quando o trem passa ali é um barulho enorme, só você ouvindo, lá na frente as pessoas fazendo caminhada, corrida, os carros, motos passando, né, eu vou ver aqui a câmera, os carros parados ali no sinal, alguns sentidos, juazeiro também, outros sentidos, aqueles que passam por fora, fica mais aqui perto do shopping, mas na parte mais alta de juazeiro, né, e esses que vêm seguindo o veaduto, é, o lado esquerdo, onde tem o, a ciclovia, é, sentido juazeiro também, mas, mas para dentro, sentido centro, né, lá vem a Simone, ó, já, sobre a linha, ó, sobre a linha, ela está acenando, ela acena para vocês, né, ela vai chegar até aquela ponte de ferro ali, onde eu já mostrei para todos vocês, né, hoje o clima aqui em Juazeiro do Norte, está um clima muito especial, no brado, né, bom para caminhada, claro que um dia sim, outro não, a gente faz um percurso de oito quilômetros, né, no pique, bicicleta, vamos seguir Simone, ó, Simone Paulucci, hoje eu sou o repórter da Simone, sempre dê um like nos vídeos da Simone melhor, gente, porque é coisa regionais, é coisa típica daqui da região sul do Cariri, aqui no Ceará, Juazeiro do Norte, né, siga, vamos seguir Simone, ó, lá vai Simone, Simone, gente, mais uma vez, ó, está chegando aqui na região, é, a partir de 13 a 21 de julho, a Expocrata, uma festa, é, fenomenal, festa que é conhecida no Brasil inteiro, muito expor, exposições de gado, agropecuária, né, móveis rústicos, coisas muito, é muito especial para quem gosta da fazenda, lá vem o carro, olha, né, Simone está acelando, ó, lá, a Simone gosta muito de aventura, pessoal, só você vendo mesmo, está pulando, ó, ela continua pulando, ó, a obra da terceira etapa, continua, deixa eu sair do viaduto, está vendo onde eu estou agora, ó, o viaduto, aqui você vê a minha direita, ó, então tudo isso aqui, é a continuação do anel viário, que vai chegar fazendo, na divisa de Juazeiro, Juazeiro com Barbalha, a Simone está logo ali, vou levar para vocês algo muito especial, estamos em área de risco, viu, área de risco, mas vale a pena arriscar, lá está Simone, ó, algumas pessoas passam e olham, vamos, a sensação do paredão do viaduto é quando a gente lê aquela história do povo de Deus quando chegou, quando Deus manda o povo fazer a volta no muro de Jericó, imagina, eu acho esse paredão do viaduto já alto, imagina as muralhas de Jericó, como seria, hein, gente, nossa, olha, eu estou, como diz, eu estou no pé do viaduto, linguagem coloquial, vamos, olha aqui, eu estou aqui debaixo do viaduto, olha aqui, ó, aqui onde o trem passa, sentido Juazeiro, sentido Crato, Juazeiro no sentido da imagem, Crato, volta na esquerda, né, e aqui é outra parte do viaduto, aqui, quem passa sentido Juazeiro, a pista ali, ó, vamos seguir aqui, eu estou na linha Ferro, olha, imagina, imagina que, o quanto a gente não se expõe para levar algo muito especial para você, que é seguidor, que são seguidores da Simone Pauluc, né, um abraço para todos vocês, eu só faço dar o apoio a Simone, né, às vezes emprestamos a nossa voz para algum texto que ela pede para a gente fazer a narrativa, e a gente faz isso, né, com o maior prazer, lá está, como diz o nordestino, lá está lá, né, nossa, olha aqui, gente, estamos em uma área rural já, né, saindo da urbana aqui, do meu lado direito, esquerdo, né, vou confessar para você que a gente se arrisca, porque aqui é perigosinho, né, mas quem está conosco é o senhor dos exércitos, se você já se deslocou Juazeiro, Crato, Crata, Juazeiro, você já passou aqui, mas eu não sei se você já teve o privilégio de ver o que você está vendo agora, né, nós estamos, quando você passa sobre aqui, aquele barulho, é porque a ponta é de ferro, né, gente, a Simone está ali, né, ela estava sobre esse pilar aqui, ó, está vendo, ó, essa barragem aqui é uma mini barragem, né, está vendo, ó, e aqui, aquela ponta que eu estava mostrando ali sobre o viaduto, ó, lá está o viaduto, deixa eu bater uma foto do viaduto aqui para você, né, e a ponta de ferro aqui, eu não posso andar sobre ela, porque se o trem vir, ou eu pulo. Simone gosta de aventura, vocês não, imagina vocês, viu, um pouquinho deserto, mas vale a pena, aqui, ó, que é o Rio Salgadinho, quando chove bastante no Crato, a água passa aqui, isso aqui, gente, pessoal, só você vendo, a ponta que eu estava falando, ó, ela é uma ponta de ferro, ó, antigona, isso aqui tem anos, né, ela é vazada, ó, é igual uma ponte que tem lá em Antonina, de Curitiba para Antonina, onde Dom Pedro Cabral, Álvaro de Cabral, né, fez, mandou fazer, quando ia, quando ia namorar lá em Antonina, eu estou com receio, porque se o trem vir, olha, ou você pula ou você... Mas, gente, a vista é gostosa, quem adora a natureza, quem gosta de curtir a natureza, não, gente, deixa eu corrigir, adorar-se a Deus, mas quem gosta da natureza, nada melhor de você passar, fazer uma trilha aqui, viu, e eu convido você, eu convido você até um dia, é, seguir de Juazeiro a Crato até conosco, né, só entrar no Face, no Face da Simone, a gente faz essa trilha, Juazeiro, Crato, passando por aqui, ó, toda essa trilha aqui, ó, vamos lá, Simone? Bom, gente, eu me despeço de vocês, desejando para todos um dia muito especial, simplesmente estamos começando o mês de julho, e lhe desejo muitas bênçãos no Senhor, para todos vocês, em o nome de Jesus, bom dia. Ele está sobre a ponte? Foi uma aventura aí, debaixo daquela ponte, e a gente já fez caminhada aqui nesse viaduto, quando estava em construção, e agora já está terminado esse viaduto, eu não sei o nome desse viaduto, bom, eu sei que é divisa com o Crato, aí agora estamos voltando, andar mais 40 minutos até chegar em casa, eu acho que agora deve estar umas 6 e meia, praticamente, porque nós saímos 5 e meia, 40 minutos para vir até aqui, essa ponte, então vale a pena você vir aqui, e é bom de fazer caminhada, porque tem o, como é que fala, a faixa de pedestre, e para quem gosta de pedalada, tem a ciclovia também, vou mostrar para vocês, e se eu pegar o trem agora, vindo de Juazeiro para cá, vou filmar para vocês, tá bom? E desejar dar o seu like aí, ativar o sininho de notificação, e vale a pena fazer exercício, porque é bom para a saúde, para o coração, para tudo, vale a pena você vir fazer exercício, e principalmente nesse clima gostoso de de manhã, né? Olha aqui que lindo, a ponte ali, que é o viaduto, o movimento já está começando, não tanto porque já está em períodos de férias, bom, olha aqui, vou mostrar para vocês ali, a ciclovia, vai até Juazeiro, e aqui a divisa, então, vou mostrar para vocês melhor, olha aqui, a ciclovia, você vai por aqui, faz a caminhada, não faz medo não, todo mundo faz de manhã, só que a gente está um pouquinho mais tarde, e agora, a gente vai para casa, fazer uma tapioca deliciosa, que eu aprendi a fazer com o gergelim, colocar chia, várias sementes, sementes de girassol, também aveia, fica, e coco ralado fresco, fica uma delícia, então, bora com a gente, para esse vídeo, uhul, e vamos nós, mas foi bom gente, foi uma aventura muito gostosa, naquela ponte ali, eu meio demais, eu tinha muito tempo, vontade de ir para aquela ponte, então, foi bacana, então, inscreve no canal, curta, comente, compartilhe, obrigado pessoal, tchau, olha ali, o baqueiro, o canjinho dos bois, passando aqui pela pista, para procurar um bom passo, eita, agora nós estamos pegando o trem, saindo da estação, escola, 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 ali é a escola integral, por isso que chama, estação escola, frigorífico, gente, depois de uma caminhada, se quiser, para o ponte ali, do pastelzinho, café, lanches, ratos, vem ali, vem aqui próximo, a estação escola, vários clientes aqui, ponte do caldo, olha, vem aqui, quem gosta de um caldinho, vem aqui para o ponte do caldo, e lá vem o trem de novo, olha, lá vem ele, estou mostrando aqui, onde toma um caldinho delicioso, e vamos pegar o trem, olha, lá vai ele, agora numa ponte, que aqui já, próximo do viaduto, e esta aqui, chama ponte esperança, olha aqui, sujeira, ai, 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 ponte esperança, já estamos já, perto de casa, só mais alguns, o que, dois quilômetros, eu acredito, para chegar em casa, estamos se aproximando, da estação, Parque Antônio Vieira, já passamos o viaduto, e, são as 7h25 da manhã, e a gente queria pegar o solzinho, e agora da manhã, ainda não saiu, hoje está preguiçoso, porque, o sol tem a vitamina D, e para quem não sabe, a vitamina D, ela é muito importante, para o nosso corpo, e, e nada melhor, que você pegar sol, e outra, pegou esse solzinho da manhã, você não chega em casa, logo toma o banho, porque sai a vitamina, então você deixa no seu corpo, dá um, uma hora, assim, tomar banho, para poder pegar essa vitamina, o corpo absorver, essa vitamina D, que o sol, tem gente que toma vitamina, e tem muita gente, sem essa vitamina D, ou seja, não está pegando sol, se você colocar, protetor solar, não adianta, tem que pegar, o sol, que é a vitamina essencial, melhor do que você tomar, essas vitaminas, e outras são muito caras, então, pegue o sol da manhã, ou, depois de 4 horas da tarde, e, não coloque protetor solar, certo? Deixa o sol, absorvendo o seu corpo, essa vitamina, absorvendo o seu corpo, porque é muito importante, para a saúde, dica, vitamina D, para o seu corpo, é o sol, a melhor vitamina, que se pode ter, é o sol, deixa você com uma autoestima, deixa você saudável, você fica mais disposto, para fazer as atividades físicas, as atividades de casa, quem trabalha, quem está em casa, então, caminhada de manhã, ou a tarde, você escolhe, de manhã, é melhor, por quê? É menos poluição, são menos carros, no trânsito, e aqui é muito bom, olha, até agora, está calmo, porque é período de férias, não está esse movimento de escola, então, tome vitamina D, valeu! chegamos na estação, Antônio Vieira, e aí, quem está aqui, vamos em casa, e agora, vamos tomar um café especial, saímos de casa, cinco e meia, agora são sete horas, e quarenta e dois minutos, lar doce lá, botando, duas horas andando, é porque nós estamos passeando, foi mais passeado que andando, olhando o freio, então, até a próxima volta, tchau gente!